Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia, com a saudação especial a todas as nossas ouvintes e espectadoras pelas redes sociais da Prefeitura. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Uberlândia oferece cursos profissionalizantes à população. A Prefeitura oferece cursos profissionalizantes e você confere essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel, concluiu serviços de revitalização no Campo Sabiazinho, no Parque do Sabiá. Nos últimos meses, foram executados os serviços de reforma e ampliação da arquibancada, que passou de 414 metros quadrados para 935 metros quadrados, ampliando assim a capacidade de público de 833 para 2.058 pessoas. Além da ampliação da arquibancada, a Futel instalou cabines de imprensa e bebedouro com água gelada, construiu dois banheiros para o público que assiste aos jogos no local, fez a pintura dos bancos de reserva e reformou os vestiários. Com a conclusão do serviço, o Campo Sabiazinho será reaberto neste sábado, dia 9, às 9 da manhã, com uma partida amistosa entre ex-jogadores profissionais e também atletas amadores que fizeram história no esporte uberlandense. Entre eles estarão Orciano, Moacir, Luiz Reus, Uxmar, Valtinho e Edmilson. Participe! A Prefeitura oferece cursos profissionalizantes à população. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social segue oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos. Neste mês, por exemplo, serão ofertadas 20 capacitações. Entre os cursos estão Preparo de Doces, Delícias de Páscoa, Páscoa Criativa, Informática Profissional e Gestão de Recursos Humanos. Os centros profissionalizantes são voltados a quem busca aperfeiçoamento e melhores oportunidades no mercado de trabalho. As unidades ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, no Complexo Social do bairro Maravilha, na Praça da Juventude, na nova sede do Luizote de Freitas, inaugurada em agosto do ano passado, e no antigo endereço da unidade Luizote, agora exclusivamente voltada para capacitações na área de construção civil. As inscrições estão abertas permanentemente e devem ser feitas no local de realização do curso. Para se inscrever, basta ir até um dos centros profissionalizantes e apresentar documento de identidade com foto e CPF originais, além de comprovante de endereço e renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura e fique por dentro sobre os cursos e como se capacitar. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que neste sábado, dia 9, disponibilizará uma linha especial do transporte coletivo, a AES 907, repetindo, AES 907, para atender o público que irá ao Estádio Municipal Parque do Sabiá assistir a partida entre Uberlândia e Atletique, válida pela semifinal do troféu em Confidência. Quem for ao jogo poderá usufruir da linha especial, com embarque na plataforma D do Terminal Central, a partir das 3h30 da tarde. Ressalta-se que a linha regular do Sistema Integrado de Transporte, A105 Santa Mônica Terminal Central, atenderá ao evento com veículos operando normalmente. Após o término da partida, a mesma linha fará o itinerário Estádio Parque do Sabiá Terminal Central, com embarque pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. Para acompanhar os horários e as linhas, acesse a página sobre o setor no portal da Prefeitura ou baixe o aplicativo Udbus, disponível em todas as plataformas. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Uberlândia, estará na Praça Tubal Vilela durante a próxima semana. Por meio do PROCON Móvel, a oferta de atendimento especializado aos consumidores ficará disponível do meio-dia às 17h, entre segunda e sexta-feira, dia 15, Dia do Consumidor. No PROCON Móvel, os consumidores podem receber orientações sobre relações de consumo e ainda abrir reclamações ou denúncias sobre produtos e serviços entregues fora do que determina o Código de Defesa do Consumidor. Chino de Notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.